E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma broca FF, uma broca fina, para dar acabamento no meu preparo, alisar. Quanto mais liso o preparo, melhor a adaptação da prótese. E agora sim, eu refino a minha terminação, ó. Se a minha terminação tá supra, então agora eu vou descer, ela sube pra eu esconder, principalmente se for pino metálico. Tá vendo que eu sempre mexo o meu motor no mesmo eixo, eu não fico mudando, eu não fico inclinando ele pra lá e pra cá. Vou pegar essa mais fininha, uma broca do diamante fino e também da espessura, do diâmetro da broca mais fininha, pra eu vir aqui na mesial, que eu tô com menos espaço, pra delimitar bem a cervical, ó. Então, a cervical, é importante também que a terminação, é importante que ela fique sem dentinhos, né? Então, a gente desenha ela também, de forma de tirar aquele dentinho. Então, você vai passar a sua mão firme aqui, criando a terminação. E sempre evitar quina, né? Então, se tiver muito cheio de quina, você também diminui a velocidade do seu motor, igual eu fiz aqui, ó. Principalmente aqui, que eu tô no gesso, né? O gesso quebra facinho. E aí, eu venho alisando, ó. E olha só, a inclinação que eu uso de frente é aonde, ó? Ela é incisal, pra jogar a pontinha do dente pra dentro, pra sempre dar espaço pro meu protético trabalhar.